bom dia bom dia turma boa de todo o brasil gente essa aqui é uma água que eu fiz um vídeo há uns dias atrás arrumando ela para viúva aqui mas vocês olham o que que foi sábado para domingo aí tá eu aqui de novo arrumando a água para ela vocês dão uma olhada olha o que que a enchente fez olha deu uma chuva aqui gente inesperada e olha só para vocês verem tá eu aqui com o cafuçu de flor e o cangué aqui enxada olha as mangueiras onde que tá gente olha o poder de deus deus quando quer mostrar o poder para ver para o povo olha não gasta muita coisa não a mangueira eu tô sem saber até onde que ela foi parar mas eu vou ajeitar opa olha as cachoeiras gente vou mostrar para vocês aqui essa água tem mais de 30 anos que eu cuido dela aqui do fazendeiro que ele é conhecido eu tô cuidando para viúva aqui olha olha onde essa mangueira tá vou tentar voltar ela ó olha o que que a chuva fez gente aqui tá assim imagina lá para cima que eu vou fazer outro vídeo vou mostrar para vocês o início que eu tenho certeza que lá para cima a coisa foi mais mais forte do que a que vocês veem até o pedaço da caixa d'água Deus vem para cá meu Deus do céu olha mas eu vou tentar arrumar vou dar uma arrumada aqui se não arrumar agora eu volto aqui nossa não dá para aqui não dá para não dá para subir vou tentar subir aqui pegando gente gente tá bagunçando a câmera porque eu tentei subir aqui meu Deus do céu olha Jesus Cristo gente do céu olha a caixinha d'água mas peso dela olha mas não vai ajeitar a água daqui a pouco Deus quiser tem um tio da escadinha aqui meu Deus do céu ele não cai gente porque tá bagunçando a câmera gente porque eu estou segurando o celular aí estou porque é trevinho olha 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 o negócio aqui foi foi de deixar olha vou tentar encher a caixinha aqui meu Deus do céu opa quebra não serão tem dó de mim meu Deus do céu gente ó gente tá bagunçando bastante é que eu tentar atravessar agora tentar aqui bom negócio aqui foi bom demais agora eu tentar pôr essa pedra pôr essa água aqui aqui vai dar vamos cuidar do celular não cair dentro da água né gente é gente aí pra tudo Deus dar o jeito moçada aí daqui a pouco a velhinha tá com a água é gente bora bora ah moçada a roça é bom demais vocês menos sabem isso aí não troca a roça não pra cidade não daqui a pouco se Deus quiser aí aí é isso aqui moçada olha aí ué agora gente eu vou descer bem embaixo olha 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 vou esperar limpar bem é gente mas eu vou mostrar pra vocês gente o princípio é em cima esse vídeo aqui eu vou eu vou postar ele é mais por último eu vou pegar lá de cima e vou vindo pra vocês verem o que que a enchente fez né mas é isso aí gente olha vocês a altura que é isso aqui olha olha o sol tá tá raiando ó só lapeira só barroca isso aqui gente pra gente que conhece né isso é bom demais pra quem conhece não supercisma não o de golvinho aqui foi uma beleza pra arrumar água agora hoje olha mas é assim mesmo gente né aí o que que a enchente não faz gente olha deve ter feito um desagão mas eu vou mostrar pra vocês aí vou o que que a enchente aprontou então vou emendar ela lá embaixo pra não precisar eu voltar aqui agora né vou ter que sentar isso é moça água não é fácil não brinca com água não olha olha a pressão da água ei gente isso aqui quem quer ganhar dinheiro é pra um lugar tomar banho aqui olha quem quiser vir tomar banho aqui nessa cachoeira só deixar nos comentar que nós estamos prontos pra poder fazer um lugar tomar banho aqui pôr um um barzinho aqui vender as coisas bem baratinho pro pessoal então é isso aí turma vai curtindo o vídeo aí então gente é isso aí esse aqui hoje eu não posso ter não então deixa aí quem gostar ativa o sininho o sininho de notificação deixa o joinha deixa o comentário porque esse aqui é o último que eu vou pegar lá em cima pra mostrar pra vocês o que é que a enchente fez que nós chamamos aqui de bomba d'água mas realmente é tromba d'água então gente uma ótima segunda-feira para todos vocês fiquem todos com Deus